Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Nesse vídeo tem mais um pedaço da treta envolvendo a Pocah, a mãe da Lecha. Agora que se me der nessa confusão, minha gente, o negócio tá babado. Então já sabe, né? Clique em gostei porque é super importante pro canal. E também inscreva-se, mande pra todos os seus amigos. Afinal de contas, vocês sabem que treta boa é treta compartilhada. Todo mundo tem sim que ficar sabendo desses babados que movimentam a internet. Mas antes de falar sobre Pocah, a mãe da Lecha, essa história toda, vamos falar de outra treta que aconteceu aí na internet e provavelmente você não viu. Mac, que trabalha com a Carol Pinheiro, mas que também é influenciadora digital. Tava lá no Twitter, ela é bem ativa por lá e fez uma publicação. Acontece que essa publicação rodou a internet e chegou até Paulo Cuenca, que é esposa da Dani Noce e dá dicas na internet, faz cursos e tudo mais sobre o mercado digital. Acontece que a carapuça meio que serviu ali e ele fez até uma live falando sobre esse assunto. Ninguém citou o nome de ninguém, mas tá todo mundo dizendo que a indireta foi de um pro outro. Será? No Twitter, a Mac disse, coach de mercado digital? Até quando? Um colocou ainda, eu vi hoje um oferecendo conteúdo exclusivo para os melhores amigos. Meu olho revirou até a nuca e ela, opa, haha. Daí, em uma live, Paulo soltou o verbo. Olha só. E daí, a mesma galera que pede, que põe pausa em vídeo, depois fala, eu pauso seus vídeos para saber que câmera você usa, é o pessoal que xinga quando você, xinga você de coach, né? O que é muito louco, né? Xingar de coach. É, tá todo mundo louco, gente. Assim, a gente jogar plástico no mundo é só uma das facetas, a gente tá louco, a gente tá louco com tudo. Entendeu? Ah, não pode, não pode ensinar. Ai, tô cansado de coach. A tradução é, tô cansado de gente que ensina e quer ganhar dinheiro ensinando. Mas tudo bem, fazer foto beijando o produto da Dolby e colocar no feed. Isso aí ninguém tá cansado. Sacou? Então é, é foda, assim, saca? É, os dois pesos, duas medidas que as pessoas usam pra julgar as coisas, né? Ah, calma aí que eu vou fazer uma foto beijando o produto, isso aí é digno, né? Ah, é aquela pessoa ali querendo ensinar como crescer rede social ou como fazer o comercial. Puta, que saco. É bizarro isso, né? Se vocês pararem pra pensar, é bem bizarro. Então, assim, eu sempre tentei ficar meio fora de, eu tento ficar meio fora de polêmica, porque, aliás, é uma técnica pra crescer, tá? Polêmica. É, mas é, tem coisa que não dá, tá? O que eu tô falando especificamente, nem sei se é pra mim ou não, mas, é... A, a, a... Não é que a carapuça serviu, mas quis defender. E Shakira Menezes não está mais casada. Pois é, o relacionamento dela terminou. Ela contou isso pras suas seguidoras. Pois é, só que daí uma seguidora disse pra Shakira que o casamento dela acabou porque a fama teria subido pra cabeça e que ela largou o marido por causa dessa fama. Shakira não gostou e soltou o verbo nos stories valendo. Olha só. Eu tô muito c***, velho. Tô muito c***. É tão difícil eu aparecer aqui chorando, né? Eu acho o cúmulo do absurdo a gente expor essas coisas. Mas, assim, eu quero falar algumas coisas pra vocês, porque eu sei que muita gente sem noção me segue e é pra essas pessoas que eu quero falar. Quantos anos será que você tem? Qual é o seu grau de maturidade? O que é que você entende da vida? Você... O que é que você faz da vida? Gente, é tão complicado. Falei pra vocês ontem que eu tinha me separado, depois de não sei quanto tempo já que Brian me pediu pra não falar. Aí vai gente sem noção no perfil de Brian dizer que a minha fama subiu pra cabeça? É que ele não me merece? O que é que você tá falando? O que é que você tá falando, velho? Você nem conhece Brian. Você não convive comigo, você não tem noção das coisas que ele me fez. Que fama subiu pra minha cabeça. Meu salário todo pra comprar uma moto pra esse homem. Que fama foi. Me preocupo com ele. Entendeu? Quero ser uma pessoa boa. Eu não vou me tornar o que eu condeno. Eu podia pagar com a mesma moeda? Quando eu era desempregada ele trabalhava? Podia, mas não. Não posso, gente. Quer dizer, deixo ele morando aqui, depois de tudo que ele me fez, principalmente quando eu viajei pra Portugal. Comprei moto pra ele, tipo zero rancor, não fico discutindo. Super suave. Entendeu? Porra, olha a minha casa, velho. A única coisa que eu tenho de bom é a televisão grande, ó. Meu sofá é velho, é tudo móvel usado que minha mãe deixou pra mim. Rack velho também, ó, simples. A televisão nem cabe no rack. Meu salário é todo pra pagar conta de casa, pra pagar colégio, fralda, leite pra minhas filhas. Comprar roupa, sapato pra Brian. Entendeu? Que fama é essa? Que eu não invisto em mim. Uma vez ou outra que eu compro uma parada pra mim. Ah, pelo amor de Deus. Minha vida é trabalhar. Eu durmo e acordo trabalhando. Eu dou aula de maquiagem. Eu maquio clientes. Eu gravo vídeo. Eu edito. Tenho compromisso com marca. Às vezes tem evento. Eu vivo pras minhas filhas. Eu... Véi. Pelo amor de Deus. Em que momento eu destrato as pessoas? Que fama, gente. Eu sou uma pessoa muito normal. Pô, toda hora aparece seguidor aqui na minha porta me chamando. Eu saio, eu vou tirar foto. Porra, saio descalça. Tipo, você não velha. Eu não vou romantizar casamento por causa de filho. Entendeu? Principalmente em relação abusiva. Na qual eu tive que passar anos porque não tinha dinheiro no meu bolso pra sair dessa situação. Entendeu? É só isso. Então assim, queridinha. Pra você eu digo o seguinte. Gostou? Leva pra sua casa. Pra você receber na caixa dos seus peitos, viu? Porque mamãe aqui já aturou demais. Ah, e uma última coisa. Brian hoje é uma outra pessoa. Totalmente diferente da que eu conheci. Porém, demorou demais. Cansei e desgastou. É só isso. Hoje ele é uma pessoa boa. Ótimo pai. Não tenho o que reclamar, mas pra mim não dá. Muito que bem. Vamos falar da treta que tá movimentando a internet. Anitta, Lecha e Ludmilla versus Pocah. Depois que o Léo Dias falou aí várias histórias bem estranhas, bem complicadas sobre a Pocah, muita gente resolveu falar sobre o caso. A própria Pocahontas fez alguns stories explicando e dando a sua versão dos fatos. Mas daí, a mãe da Lecha foi pros stories e tava revoltadíssima. Ela soltou o verbo por lá, olha, mandou a real, como poucas vezes eu já vi nessa internet. Só que daí ela se arrependeu do desabafo e acabou apagando os stories. Mas como vocês sabem, o print, minha gente, o print ele é rápido, ele é eficiente. E nós temos aqui todo o desabafo da mãe da Lecha, mandando aquela indireta pra lá de direta, pra Pocah. Se você quer entender o início dessa história, os vídeos estão todos aqui no canal e o link tá aqui na descrição, tá bom? Olha aí. Apaguei, mas desabafei. Fica aqui, ó, só aplaudindo a hora da verdade, porque, meu amor, a verdade chega, ela dorme, mas ela um dia acorda. E tá aí a verdade exposta pra você, que trai, entendeu? A confiança dos outros, que fala mal, que inventa, que é mentirosa, assim. Agora dorme. E, ó, como diz a Luz, não olhar pro lado, quem tá passando é o Bond, o bando das melhores funkeiras do Brasil. Leste, Anitta e Luz de Mila, as melhores. Quer dizer, vamos respeitar os outros, também tem um monte de gente boa aí no mercado, né? Um montão que eu amo pra caraca. Mas eu tô falando dessa ocasião, desse lance aí. As três contra quem? Esqueci o nome. Ah, e só pra gente fechar com chave de ouro, meu amor. Porque esse babado a gente fecha assim, com chave de ouro. Meu amor, tente. Continue tentando. Mas eu vou te dar um conselho aqui, um conselho de mãe. Tá? Não é nem de empresária, não. É de mãe. Vou te dar um conselho, minha querida. Tenha caráter. Personalidade. Quando alguém te estender a mão, você não cospe na mão, não. Porque foi o que você fez com a minha lexa. Você cuspiu no prato que você comeu. Porque quando você tava lá, pedindo. Pô, lexa, por favor, me dá uma força. Eu não subo no palco há um tempasso. Me ajuda, lexa. Mentira, mentirosa. A gente foi, acreditou em você, botou você em cima do palco. Pra quê? Pra depois você vir fazer o quê? De trailagem com a minha lexa. Ah, toma vergonha na tua cara. Eu não disse que ela tinha soltado o verbo valendo? Pois é. A Lexa não falou sobre o caso e a Pocahontas também não se manifestou mais. A Anitta não tocou no assunto e a Ludmila até o momento também não. Será que essa história vai render ainda? Você sabe que vai encontrar tudinho aqui no canal, né? Isso que é um babado, não é mesmo? Me conta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. E já sabe, né? Clique em gostei, inscreva-se e ative as notificações pra não perder nenhum lance das tretas da internet. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.